É possível reduzir ainda mais a resistência vascular pulmonar em pacientes com hipertensão arterial pulmonar? Essa foi uma das perguntas que um dos estudos apresentados aqui no Congresso Americano de Cardiologia, o ACC 2023, procurou responder. Eu sou Humberto Granner, co-editor do site Cardiopapers e falo aqui um pouquinho sobre o estudo DUI. O estudo DUI procurou randomizar pacientes com hipertensão arterial pulmonar para receberem uma combinação de medicamentos, quais sejam, uma citentam, que é um antagonista do receptor da endotelina, associado a tadalafila, um inibidor da fósfodiesterase. Qual que é o pulo do gato aí desse estudo? Na verdade, essas duas medicações já estão aprovadas nos Estados Unidos para uso enquanto monoterapia. A questão é o quanto uma combinação fixa dessas medicações, ou seja, colocadas no mesmo comprimido, numa mesma cápsula, poderia trazer um benefício ainda maior. Mas, Humberto, por que a gente, hipertensão arterial pulmonar, isso não seria atribuição do pneumologista? Olha, nós devemos lembrar que as repercussões da hipertensão arterial pulmonar, ela acaba afetando severamente as câmaras direitas do coração e causando disfunção ventricular direita, insuficiência cardíaca direita, estado de anasarca, sintomas, e, portanto, merecem, sim, uma atenção de nós, cardiologistas. A gente precisa se envolver cada vez mais com o tratamento desses pacientes. Então, vamos lá. O que esse estudo mostrou? Ao randomizar esses pacientes, paroterapia combinada, comprimido fixo versus macitentã isoladamente, e um outro braço, portanto, três braços, o outro braço com tadalafila apenas isolada. Ao final de 16 semanas, houve uma redução de quase 50% na resistência vascular pulmonar, quando comparado à monoterapia, que reduziu tanto um quanto o outro em torno de 22% a 25%. É, portanto, uma nova perspectiva a gente já poder começar um tratamento já de cara desses pacientes com um comprimido, com duas medicações que são efetivas na redução da resistência vascular pulmonar, mostrando um sinergismo entre elas, né, e que vai, em última análise, reduzir essa resistência vascular pulmonar. Agora, se isso traduz em redução também de desfechos, de eventos cardiovasculares maiores ou até morte, o estudo foi muito curto, só 16 semanas, não dá para responder ainda. Além disso, como o comprimido tinha uma dose fixa das duas medicações, houve maior incidência de hipotensão e também de anemia com a combinação com o comprimido combinado, ou seja, a gente não sabe até que ponto, por outro lado, oferecer esses dois comprimidos separados e poder titular a dose deles pode, talvez, mitigar esses efeitos adversos. Mas fica aí um recado para quando nós estivermos diante desse paciente, considerarmos já desde o início do tratamento a combinação de medicamentos, nesse caso aqui um receptor, um antagonista do receptor da endotelina e o inibidor da fosfodiesterase. Fiquem ligados para mais novidades da cobertura do Congresso ICC 2023 aqui no CardioPapers e na comunidade CardioPapers. Legenda Adriana Zanotto